O fato ocorreu em Ceilândia na última sexta-feira. No vídeo é possível ver uma mulher saindo de casa. Ela dá um chute em um gato, entra em seu veículo, engata a ré e passa por cima do animalzinho. Depois deixa o local como se nada tivesse acontecido. O animal morreu quase que instantaneamente. Ao tomar conhecimento do vídeo, a equipe da DRCA, PCDF, foi ao local e conseguiu efetivar uma prisão em flagrante da mulher de 47 anos. Ela foi autuada por maus-tratos a animais, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão, com aumento de pena do parágrafo 2º em razão da morte do animal.